No primeiro bloco, o nosso assunto foi as crianças. Agora a gente fala dos vovôs e vovós. Em meio à escalada de casos de covid-19 no mundo todo, uma série de cuidados tem sido tomados em vários locais, em especial com os idosos. Desde 30 de janeiro, quando a Organização Mundial de Saúde anunciou que o surto do novo coronavírus seria uma emergência de saúde pública de interesse internacional, as instituições que trabalham com idosos reforçaram medidas de segurança com a saúde deles. Com a gente, a mestre em gerontologia social e sócia-proprietária da Canoas Day Home, Neisa Fernandes, que nos explica mais sobre essas orientações para as instituições de longa permanência de idosos, também conhecidas como ILPI. Boa noite, seja bem-vinda, Neisa. Boa noite a toda a equipe da Obra TV, ao pessoal que nos assiste. Como estamos aí? Tudo bem? Bom, estamos aqui na linha de frente e a gente quer saber, Neisa, como passar a Páscoa em família à distância. Quem tem familiares idosos em instituições, como é que faz para matar essa saudade? Por exemplo, essas instituições têm internet, estão oferecendo serviços para que as pessoas possam conversar com o vovô e com a vovó? Ah, devem ter, né, Vigo? E eu sempre digo assim, ó, se elas não tiverem, o pessoal que trabalha geralmente tem um telefone celular, né, que possa ceder, fazer a ligação para esse idoso, para essa idosa, para se sentir acariciado, não é? Para assistir às missas, às bênçãos. A parte da espiritualidade agora também é muito importante nessa época, a gente não pode esquecer, né? Obrigada. Doutora, prazer em falar com a senhora de novo. Igualmente. Eu tenho uma pergunta que é extremamente pertinente, porque a gente sabe que essas instituições de longa permanência de idosos, as ILIPs, né, em geral já adotam medidas preventivas para atender, porque atendem o público em geral que vai visitar os familiares, enfim. Nesse caso específico agora, que a gente está vivendo de uma pandemia, quais os reforços nessas medidas para evitar a contaminação? É, na realidade, sempre houveram estratégias na saúde, que a gente chama de PCI, né, de prevenção e controle à infectologia, né, sempre existiram. Mas nessa época agora de pandemia, surgiram algumas novidades mais, né, como, por exemplo, a lei da civilidade do lavar as mãos, né, que é muito importante, a parte de higienização, o cuidado com a rouparia, não é, do pessoal não entrar de maneira nenhuma com roupa que é da rua para dentro da ILPI. Houveram também necessidades de se diminuir o número de visitas, não é, se separar os idosos na hora da alimentação, não deixá-los acumulados, não é, um do ladinho do outro, agora vão ter que ficar um pouquinho mais distante, no mínimo um metro do outro, não é, e as demais atitudes aí que o pessoal vem batendo, não é, e chega a ser, alguns chegam a dizer, ai, que coisa cansativa, não aguento mais ouvir falar e lavar a mão, mas tem que ouvir que é para não esquecer, que é para não relaxar com os cuidados, por isso que a gente repete. Na ILPI, mais ainda, o cuidado, não é, da higienização dos móveis, dos apetrechos que usam com esses idosos, não é, toda vez, por exemplo, que usar um material, não é, descartá-lo em lugar com tampa, né, não deixar próximo à localização onde eles estão, tudo isso agora está sendo mais visto, mais utilizado. Neisa, se a gente for pensar hoje, Páscoa, todas essas datas a gente lembra dos familiares, lembra de pessoas com muito carinho, as crianças com chocolate, enfim, mas vamos falar sobre a valorização do profissional, dos cuidadores de idosos, desses profissionais que estão nas ILPIs, enfim, esse é o momento para a gente olhar com mais atenção, como é que as estruturas estão sendo montadas dentro das ILPIs, para não só oferecer condições de trabalho, mas também famílias, idosos e profissionais serem valorizados? É, existe dentro de algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde, para nós prestarmos atenção também à questão emocional, né, desses profissionais, né, dos federadores, dos médicos, dos enfermeiros, dos cozinheiros, dos porteiros, de todo mundo que está lá, as famílias que estão afastadas dos seus entes queridos, e agora não é hora de visitar, não é verdade? Então, o que a gente recomenda hoje? Usem e abusem das mídias, não é? Para que eles possam ver vocês. Se não tiver a questão da mídia, se usar pelo menos um vidro à frente, não é? Para não deixar o contato, manter a distância de um metro, se for permitida essa visita, né? Porque no momento nós até estamos evitando isso. Não é só estão recebendo visita agora, aqueles pacientes que estão bastante adoentados, não é? Ou por uma questão emocional mesmo, de entes muito queridos e muito somente. Neisa, para a gente encerrar, já lhe agradecendo a participação, a gente sempre gosta quando tu vem aqui, porque tu dá dicas importantíssimas para o grupo de risco, né? Então, eu queria que você reforçasse algumas dicas importantes e deixar uma última perguntinha assim, os nossos idosos podem comer chocolate? O Bibi estava preocupado aqui, mas podem comer chocolate? A minha preocupação antes, Neisa, de passar para ti é porque a gente está acompanhando que boa parte das pessoas que estão no grupo de risco e que estão perdendo a vida tem uma relação com a diabetes. Então, a minha preocupação com chocolate é essa. O chocolate diet é uma alternativa, dá para dizer assim? É uma alternativa, desde que não seja com exagero, né? Porque é diet, mas aí tu dá um ovo de meio quilo, né? Daí não é o caso. É verdade. Não é? Em pequenas quantidades, ele pode ser, se ele não tiver diabetes, se ele não tiver outro problema, não é? Que seja de ordem gastro, não é? Ele pode comer o chocolatinho sim, por que não, né? Mas a gente sempre volta a frisar, né? Que o balanceamento da alimentação agora é o que é importante. Agora, adoçar a vida sempre foi bom. Eles podem sim, é só não ter contraindicação médica. Perfeito, Neisa. Sempre é um prazer conversar contigo, como o Bogado bem disse, com boas dicas e sempre esse bom humor, essa suavidade que você traz para a gente no nosso programa. Muito obrigado, Neisa. Seja sempre bem-vinda e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês na ILPI, em casa, nos trabalhos, seja onde for, que nós tenhamos nesse momento também um motivo importante para renascermos, não é? Dentro das nossas vidas, de uma maneira diferente, de uma maneira mais cuidadosa, mais atenciosa, não é? Feliz Páscoa para todo mundo. Obrigado, Neisa, novamente, sempre com dicas importantíssimas. Legenda Adriana Zanotto